Aeeeeee E estamos começando mais um videozinho Hoje com o dragãozinho E o video vai ser o seguinte a gente vai fazer um suponho De casal Já foram mandadas as perguntas no Insta E a gente já selecionamos algumas Vamos ver se vocês conhecem bem a gente Ou não Bora lá com a primeira pergunta Mas não se esqueça de se inscrever no canal se você não é inscrito Deixe seu like, entendeu? Pra você que não me conhece, eu sou o Luiz Mas pra você que já conhece, eu sou o Gordo, entendeu? É nóis Então se inscreva aqui no canal Pra você poder chamar ele de Gordo É isso Ai, por favor, tá pensando Por que Gordo? É, um dia vocês vão descobrir Um dia vocês vão descobrir Me segue no Instagram Segue lá também, que é Luiz Macieiro Entendão? Vai ter... Desenvolver a meme É, isso aí vai ter Primeira pergunta Primeira pergunta Você é a mais estressada do relacionamento? No caso sou eu? Isso, suponho que você é a mais estressada do relacionamento Manda beijo Beijo? Nós dois somos muito calmo Luiz, eu na real, assim Falando verdade, de verdade, de verdade Eu sou bem estressada Mas eu nunca me estressei com o Luiz, entendeu? Então não dá pra falar que eu sou estressada no relacionamento Porque eu nunca me estressei com ele, entendeu? É isso aí? A próxima pergunta é da Pereira e Yasmin 18 Suponho que vocês vão se casar Ter três filhos E viver juntos a vida inteira Até dar o último suspiro Ah, pra mim pode ser verdade Se ela estiver lendo o futuro Por que, amor? Pode ser Porque eu falei que... Aham Porque eu falei até pra elas mesmas no vídeo Que eu queria ter três filhos Porque cabe no carro, entendeu? É... Um... Dois... Três... Atrás... Mas a gente compra um carro... Aquele de quatro, né? Perguntou vocês se super acertaram, eu se suponho Que vocês estejam vendo o futuro O último suspiro do último, do último Porque sempre é muito pouco É... Agora vem uma perguntinha boa aqui, vamos ver Leanderlaine Amorim Perguntou o seguinte Pesado É pra maior de 18? Vocês... Transam muito? Eu deixo pra vocês, né? Eu não faço isso Eu também Não Só depois do casamento É Só depois do casamento Essas coisas, meninos e meninas Tomem cuidado Porque senão Podem virar papai E vocês podem virar mamãe Suponho que ele te traia O que você iria fazer? Pergunta de Lauriane Underline Eduarda Depende Se ele me conta Ele vai receber um sermão Serenórico O que você faria? Depende Depende da situação Eu não sei Eu não consigo me imaginar Não consigo Eu também, não Mas eu acho que eu ia Eu ia me Me enfiar embaixo da terra E ia fingir ser uma cenoura Vem Que legal Que viagem é essa? Dá uma divina, sabe? Com o cabeça desse Você é muito inteligente Agora Pergunta da Caroline Suponho que vocês são Bem íntimos Muito Íntimos Não A gente é muito Não A gente é muito Não A gente é muito 100% eu diria A gente é 100% É porque ele é bem mais tímido Eu sou mais pra frente É muito pra frente Eu sou bem mais pra frente Ele já é um pouquinho mais tímido Mas não se engane com a timidez Tem alguma coisa no nosso relacionamento É intimidade É um nível de voz Agora a pergunta é da Ei Julia Underline Chris Suponho que no Solê Ele fica com ciúmes dela dançando Não Acho que ele olha assim E pensa Da onde Sabe Sabe Sério Da onde vai Eu não fico Porque parece um cachorro tentando roçar a bunda no asfalto Sabe Eu nem fico com ciúmes Eu nem lembro Sabe Agora a próxima pergunta é da Não sei se é Ariane ou é Sariane Fernandes Suponho que vocês Transam mais que duas vezes por semana É complicado Porque eu só vejo ele em final de semana Se fosse por hora Se fosse por hora Meu Deus Não gente Isso daí Já foi falado no anterior Ah é verdade Eu tinha esquecido A gente não faz essas coisas Minha mãe não deixa Só depois de casado E com sete anos juntos E com três filhos Aí pode ter relações Ou será que não Suponho Que vocês são bem Safadinhos Na hora H Não manda beijo pra mim Ok Será que ela quer meu beijo? Ela mandou uma carinha aí É pra mim? Ela deve ser Mesmo Não é assim né É como a gente disse anteriormente Somos muito íntimos É Sabe né Mas a Carla Essa parte é mais Assim como ela né Não Natália Pereira 51 Essa vai gostar de uma cachaça Suponho que vocês Não são muito Apegados Tipo Grud Beijos Amo vocês Que nós não somos Apegados Que a gente não somos Apegados Suponho que vocês Não são Muito apegados Que tava com dor de dente Agora eu tô com dor de dente Não Que ela falou Que não somos Apegados É tipo Grud Não muito né Grud Grud não Grud não O que a gente é É engraçado Mas é retornado na cabeça Ela tem problema É sério velho A gente tem muito problema Não Eu não Nós temos Agora Bora pra Última Pergunta É que vocês nunca brigam Mas sempre Estão trolando Um ao outro É verdade É Porque Assim A gente tem A gente dá aquela fingida Que tá brava Mas brigamos Muito Não Não brigamos Na verdade né Não Graças a Deus não Gente Se vocês fizerem Uma playlist de funk Comenta aqui embaixo Aqui no canal do Luiz Dançando assim ó Galera Esse foi o supoio de casa da gente Nós fizemos 10 perguntinhas Não teve mais Porque era muito Mas muita pergunta repetida Igual Com o mesmo sentido Aí tipo Não ia ter Como a gente selecionar mais Mas é isso galera Espero que vocês tenham gostado Um vídeo Eu achei bom pra gente Se vocês não conhecem a gente Vocês vão gostar um pouquinho Quem quiser mais Se vocês quiserem Outro vídeo Podem comentar aí Desse Ou mais íntimo Um vídeo diferente Deixem comentários aí De vídeo pra gente gravar De casal Ou solo Eu Sem abordes É Se vocês quiserem que ele faça Uns 50 fatos sobre mim Muito difícil Muito difícil E a gente vai ficar o vídeo assim Acabando É Porque Com essa doença Que a gente tá falando Desse jeito Vai curar É Vão parar de andar com o Marcos É Se vocês não conhecem o Marcos Tem um vídeo da praia lá Que é o Marcos do Pão Marcos do Pão Entendeu? O Insta também é Marcos do Pão É E é isso Não se esqueça de deixar seu like Se inscreva no canal Se você não é inscrito Segue lá no Insta Que é Luiz Macieiro O Dragãozinho também lá Carlinha Barra S2 E é isso galera Espero que vocês gostem Beijo, beijo, beijo Até mais Até mais Comenta aqui embaixo Não se esquece de dar o like Comenta do jeito que a gente tá falando É Se você for mesmo um inscrito É Eu sou o Gordo E eu sou Nada que você não queira Eu sou o Gordo